Neste vídeo eu darei continuidade ao assunto segurança de perímetro e eu vou te mostrar como você pode construir um alarme de forma simples e prática para utilizar na proteção do seu perímetro. Vamos lá? Olá, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo, seja muito bem-vindo, como eu já falei. Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode construir um alarme eletrônico muito prático e simples de fazer, que até mesmo uma criança é capaz de construir. E no próximo vídeo, como eu prometi, eu estarei aqui na minha base de acampamento mostrando como você pode estabelecer o seu perímetro de segurança de forma prática na sua área de acampamento, ao ar livre ou mesmo em sua própria casa. Então agora nós vamos voltar para o estúdio e eu vou te mostrar o passo a passo detalhado da montagem deste alarme. Vamos lá? Eu vou te mostrar como construir, como confeccionar um alarme extremamente simples e que vai atender a sua necessidade de estabelecer um perímetro de segurança na sua casa ou no seu acampamento. Este tipo de alarme é extremamente simples e de fácil confecção. Até mesmo uma criança pode construir um alarme desse. A principal característica deste alarme é que uma vez disparado, a única forma de você interromper o alarme é cortando a sua alimentação. Aqui estão todas as coisas necessárias para a construção deste alarme. Uma fonte de emissão sonora que vai ser, no caso aqui, uma sirene de 12 volts. Ela trabalha, na verdade, de 5 a 13 volts, esta sirene. O elemento principal deste alarme é este componente eletrônico aqui. Isto aqui é um tiristor que vai atuar como uma chave eletrônica para o disparo do nosso alarme. Ele é composto de três pinos. Pino 1, onde entra uma corrente negativa. Pino 2, por onde sai essa corrente negativa. E o pino porta, que vai ser o gatilho, que vai ser a chave, por assim dizer, deste componente. E na porta, ele recebe um pulso positivo, que vai efetuar o fechamento desta chave. Então, esta é a característica principal deste alarme. Uma vez disparado, não tem como ele desativar este tipo de alarme. A não ser interrompendo a alimentação do mesmo. Vai existir a necessidade de limitar a corrente positiva aqui no pino porta. Dependendo da voltagem com que você vai trabalhar. Nesta configuração aqui, eu vou trabalhar com 12 volts. Mas eu vou deixar para vocês os dois resistores que nós vamos utilizar com seus devidos valores. E a sua codificação de cores aqui no canto da tela. Aqui estão os dois resistores nos dois valores de 10K. 10K ohms e 5K ohms. 10K ohms para 12 volts e 5K para 6 volts. Para simplificar ainda mais a confecção deste alarme, Nós não vamos usar circuito impresso, um outro tipo de conexão que vai exigir a soldagem, nada disso. Nós vamos usar este tipo de barra de conexão, que são bornezinhos. E nós vamos fixar os componentes aqui para simplificar o processo de construção. Para isso, nós vamos precisar de uma pequena chave de fendas. Eu vou utilizar esta chave teste aqui mesmo. E nós vamos precisar de alguns pedaços de fio de cores diferentes. E, como eu falei, um elemento sonoro para servir de alerta. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, a pinagem do TRIAC, ele vai vir desta forma, totalmente alinhada. Para nós adequarmos o componente eletrônico aqui, nós vamos precisar fazer esta modificação. Nós vamos precisar, com o auxílio de um alicate de bico fino, entortar os pinos para que eles possam encaixar aqui, desta forma. Então, o que nós vamos fazer, é soltar. Vou colocar um pouquinho para cá, para ficar mais visível. Estes bornezinhos, eles têm alguns parafusos, que você solta e eles liberam um espaço aqui. Nós vamos utilizar quatro, na verdade cinco. Nós vamos encaixar aqui, a partir, vamos deixar este aqui para o terminal, para nós fazermos algumas ligações. E vamos encaixar este componente aqui, nesta posição. Nós já vamos aproveitar. E no pino porta, nós vamos colocar um terminal do resistor, junto com este pino. E no borne ao lado, o outro terminal. E nós já podemos fechar todo o circuito. Para simplificar, nós vamos usar esta parte de cima dos bornes para os componentes e as principais ligações. E a parte de baixo, para fazer o restante das conexões elétricas. Muito bom. Praticamente, a espinha dorsal do nosso projeto já está aqui. Pronto. Agora, a próxima etapa é o quê? Nós vamos entrar aqui, neste bornezinho, com alimentação negativa. E vamos jogar, por meio de uma pontezinha, para o pino 1 do tiristor, desta forma. E aqui nós já vamos entrar com o pino 1. Aqui, vai entrar a conexão negativa da fonte de alimentação. Daqui, do pino 2, onde vai sair a conexão negativa, nós vamos ligar mais um fio preto. Que vai ativar a nossa sirene. Nós vamos utilizar este alarme aqui, na configuração normalmente aberto. Ou seja, na configuração passiva. Onde ele vai consumir energia somente quando for disparado. Vamos entrar aqui agora. Com o fio amarelo. Que vai ser a conexão positiva da fonte de alimentação. Este alarme, você pode utilizar também na configuração normalmente fechado. Onde você vai ter um fio, que se for rompido, ele vai também efetuar o disparo. Mas, neste caso, ele vai trabalhar na configuração ativa. Ele vai estar consumindo uma corrente de repouso, enquanto ele estiver ligado. Mas, na nossa aplicação aqui, do alarme de perímetro, nós vamos utilizar a configuração passiva. Ou, normalmente, aberto. Aqui, na parte de baixo, nós vamos colocar dois fios para o nosso sensor, ou para o nosso gatilho. Que vai efetuar o disparo do alarme. E mais um fio positivo, para ser a alimentação positiva da nossa sirene. Por fim, nós vamos colocar mais um fio aqui, para ser o nosso segundo fio do sensor, ou do gatilho. E o nosso alarme está pronto. Aqui, você vai ligar no terminal negativo da sua sirene. Aqui, no positivo, e esses outros dois fios, vão ser o gatilho. Vão ser o sensor. O que vem da alimentação positiva, e vai entrar aqui no terminal do resistor. Nós vamos ter o nosso gatilho de disparo do alarme. Eu vou mostrar de forma muito simples. Então, aqui o alarme, ele já está praticamente pronto. São estes componentes, o tiristor, o resistor. A ligação com a sirene já está feita. O fio amarelo no positivo. E a saída, aqui do tiristor, o pino 2. Ligado, que seria o catodo. Ligado aqui no fio preto da sirene. Para concluir o projeto deste alarme, nós vamos precisar fazer um loop reverso aqui, utilizando um LED e um resistor. Nós vamos fazer isso desta forma. Nós temos aqui o LED. Você vai ligar o resistor de 222 ohms no terminal ao positivo do LED. Como que você vai identificar isso? Você vai ter no LED, na lateral dele, de um dos terminais, uma parte chanfrada, uma parte achatada. Este aqui é o catodo. Este aqui é o negativo. Então nós vamos utilizar estes dois componentes como um loop de realimentação, que é o que vai fazer o tiristor travar, permanecer travado, permanecer disparado, enquanto não for cortada, interrompida a alimentação do circuito ou ser anulado este loop. Então nós vamos fazer a ligação em paralelo com a sirene, ou seja, nós vamos colocar o terminal negativo dele aqui, na saída do tiristor e o terminal positivo aqui, na alimentação positiva. Depois nós vamos ligar o alarme para fazer o seu teste. Então está aí ligado o LED. O alarme é praticamente pronto. Vamos ligar agora na fonte de alimentação. Preto negativo, amarelo positivo. Aqui nós vamos trabalhar com o sensor, com o gatilho, na configuração normalmente aberta, ou seja, ele vai estar nessa situação. Circuito alimentado, a partir do momento em que o circuito for fechado. O alarme permanece disparado até que você corte a alimentação. Eu vou mostrar para vocês o gatilho que nós vamos utilizar. Muito bom. O primeiro e mais simples gatilho que eu vou te sugerir para utilizar nesse alarme é utilizando isso aqui. Exatamente, um pregador de roupa, um prendedor de roupa, ele tem vários nomes. Você vai precisar de um pedacinho de madeira, no caso vou usar um pedacinho de MDF, um parafuso médio para fixar o prendedor aqui. Dois parafusos de rosca soberba pequenos para nós fazermos os contatos aqui do gatilho. Então vamos lá. Chave Philips pequena para nós fazermos as furações. E uma grande para nós colocarmos os parafusos. Primeiramente nós vamos preparar o nosso prendedor. Vamos pegar a nossa chave e vamos dar uma aquecida nela para podermos furar o nosso prendedor. Você fura exatamente no meio aqui onde ele tem o eixo. Agora nós vamos pegar o nosso parafuso. Aliás, eu vou usar um parafuso pequeno. E nós vamos fixar desta forma aqui o nosso prendedor no MDF. Ele vai ficar desta forma. Vamos retirar agora para fazer a furação para colocar os demais parafusos. Da mesma forma que nós furamos aqui, nós vamos fazer uma furação. semelhante aqui e aqui. Cuidando para fazer os furos na mesma direção. Pronto. Aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento de colocação dos parafusos. E ele vai ficar mais ou menos assim. E aqui nós já temos o contato. E nós vamos fixar. Novamente o nosso prendedor na base. Mas o mecanismo é esse. Nós vamos inserir um material isolante entre esses dois contatos aqui. Preso na nossa linha de tropeço. E quando ela for removida, o circuito vai fechar o contato. Aqui nós vamos ter um fio do sensor e aqui nós vamos ter o outro. E ele fecha o contato elétrico aqui e dispara o alarme. Então esse aqui é o primeiro gatilho que eu queria te sugerir para utilizar no alarme que foi construído. Ele também será a base para um outro tipo de alarme bem mais simples, mas que terá a mesma eficiência. Ainda aproveitando a apresentação desse gatilho, vou mostrar para você. A forma de alarme é mais simplificada. Nós vamos utilizar aquela sugestão de alimentação para o seu alarme de perímetro, que é com a bateria 18650. E nós vamos fazer aqui uma ligação extremamente simples no circuito. Nós vamos pegar, vindo da bateria 18650, o polo negativo e vamos ligar em um dos fios do gatilho, dessa maneira. E o positivo, nós vamos ligar diretamente no positivo da nossa sirene, do nosso elemento sonoro, desta maneira. E depois, o negativo da sirene, nós vamos ligar no outro fio do nosso gatilho. De uma forma bem simples, o invasor veio, adentrou nosso perinto, tropeçou na linha de tropeço, retirou o isolante. Esta talvez seja a configuração de alarme mais simples que você possa elaborar para estabelecer o seu perímetro de segurança. Uma bateria, um gatilho e um elemento sonoro de alerta. Você pode, inclusive, substituir essa sirene pelo seu alarme de janela. Bastando deixar ele sem o imã de disparo e utilizar essa mesma configuração que eu demonstrei para você. Só que no local da sirene, você vai fazer as ligações que eu fiz, que eu demonstrei no outro vídeo da alimentação do seu alarme de janela. E mantendo ele ligado. Estamos aqui com o circuito fechado. Vamos ligar o alarme. E vamos... Tropeçou, removeu. E o alarme disparou. Com isso você consegue eliminar aquele imãzinho e utilizar o gatilho. Então é isso aí. Essas são as opções que eu tinha para te mostrar. Eu não vou colocar mais opções de gatilho neste vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Se você quer mais opções, mais dicas como esta, deixe aí nos comentários a hashtag gatilhos. E eu produzo um próximo vídeo para tratar mais deste assunto. Muito bom. Espero que você tenha gostado de mais esta dica do canal. Se você gosta deste tipo de assunto relacionado à segurança, ao sobrevivencialismo, à preparação, à autossuficiência, deixe aqui no vídeo o seu like para que eu saiba disso. E eu possa produzir mais conteúdos como este para você aqui no canal. Deixe aqui nos comentários sua sugestão, sua dúvida, o seu acréscimo. E se você achou isso aqui interessante e útil, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enviando para eles o link deste vídeo. Espero que você tenha gostado. Está convidado a se inscrever, fazendo parte da nossa família, da nossa comunidade aqui do canal. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto